MÚSICA 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 E aí, cara, está aqui o Riacho. O Riacho está entrando as oportunidades. A nossa ideia, inclusive, é nas próximas semanas definir um calendário de obras da cidade de São Paulo e vai estar em avaliação à questão do Riacho também. Parado. em função de enchente, em função de outros problemas riacho desmachado, riacho desmachado riacho desmachado aqui embaixo como é que está a obra? o que foi? riacho desmachado esse Norival me manda e-mail dia sim, dia não sobre o riacho desmachado de manhã e à tarde é o homem mais combativo ele me mandou um milhão de e-mails talvez até mais a obra do riacho não vai parar não o riacho desmachado vai canalizar e revitalizar eu posso estar desligado porque o riacho desmachado vai continuar revitalizado é obra das outras enchentes obrigada e o riacho e o riacho a obra parou a obra parou a obra parou vamos recomeçar você ajudar você ajudar você ajudar e o riacho a obra parou de novo vamos retomar 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 qual que é a famosa pergunta? a pergunta é o riacho riacho machado riacho machado responde a ver o riacho machado estamos batalhando já faz tempo melhorou bastante melhorou o riacho machado mas a obra parou temos que retomar vamos 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 retomar as obras sei de mandar a gente que toma sei de mandar a gente que toma sei de mandar a gente que toma Se eu falar aqui com o João Trabalhador, o João Trabalhador, a pergunta básica, lembra qual que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Arra o que é rasta, 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 arra o que é rasta. Vamos lá, 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 vamos lá. Você está no nosso resumo? Acelera. A pergunta, qual que é a pergunta? A arma do Riaço, mano, cadê o Riaço? Você está agora ao lado do Riacho de Machado Eita, mas o que você passa Ah, pergunta Paga a pergunta Ah, mas o Riacho gostou do Riacho Guiacho, Guiacho, Guiacho Guiacho, Guiacho, Guiacho Desmarcado aqui Guiacho, Guiacho Guiacho, Guiacho Guiacho, Guiacho Guiacho, Guiacho Guiacho, Guiacho A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Pois é, Ricardo Borsari, Ricardo Aquiles Gomes, Matheus Aquiles Gomes, Ivan Renato de Lima. A surpresa, José Aníbal, os outros que me processaram, incluindo aqui um jornal safado, sem vergonha. E gente que está hoje trabalhando, ganhando dinheiro e nunca tiver preocupação nenhuma com o cidadão. José Aníbal, o maior de todos os pilantras, o maior de todos os canalhas, e eu estou tentando falar com ele pessoalmente. E espero ter essa reunião com o cidadão. Pilantra, safado, ajudamos eles inclusive, ajudamos ele inclusive, a denunciar um cara aqui na região, enganando a comunidade, que estava enganando ele. Ou seja, avisamos um enganador por um enganador, de tantos enganadores que tem aí. Clóvis Luiz Chaves, ligado a Fernando Henrique Cardoso, ligado a Aloysio Nunes, senador. Tudo safado, tudo safado, tudo pilantra. Eu desafio qualquer um a dizer que eu estou mentindo. Porque lá, no complexo EMAI, CESP, onde eu tinha um emprego, onde eu trabalhava, onde eu gostava de fazer o que fazia. Onde eu tinha uma vida. Cidadão, ceifada, por canalhas como esses. Cidadão, eu faço um desafio a você. Eu faço um desafio a você. Prove que eu estou mentindo. Porque, na verdade, eu falo e aponto o dedo na cara de cada um cidadão desses. Que não valem nada. O fato é esse. Cidadão, está aqui o retrato. Obra parada. Não só aqui. Vão fechar aqui a UBS Tietê 2. Temos na sequência o Céu Pacto do Carmo. Temos uma UBS na cidade de Tiradentes parada. Temos uma UBS aqui no Promolar que vai ser inaugurada. Temos a UBS Tietê 1 que vai sobrecarregar. Temos um idiota aqui falando coisas que não interessam a ninguém. Que, nesse momento, só está preocupado com o carnaval, com a diversão, com a sua, com o seu prazer. Agora, o que deve ser preocupado de verdade, o que se deve ter de preocupação de verdade, ninguém tem. Desafio você a dizer que eu estou errado e a provar que eu estou errado. Porque os canalhas estão lá. Na EMAI, na SESP, no governo, nas mamas das tetas da prefeitura e do governo do estado e do governo federal. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Cidadão, entenda de uma vez.